Tchulha Tchulha Com certeza Botei pra gravar o jogo Laga Eii meu deus do céu Diminuir o vídeo de estroj Não vou diminuir agora Cadê voce Ah já ta no mínimo Bugou Ah ta Como é que ele fica? Matei É você andando? Não Tô parado Aqui ó, vou dropar aqui Muito mico, mano Você não achou bala pra você não, foi? Não Eita, foi tu? Foi tu, velho Quem foi que atirou? Foi perto, eu não Fica aí, fica aí Eles tão andando, hein Tão recarregando bala Oi? Fui eu que recarreguei a bala Quem foi que atirou? Foi você, foi? Não, velho, tô sem bala Ó, Anderson Fique de olho nessa porta aí Nessa porta de cá? É Fica aí Ó, tem um loot aqui Ah, só tem um Uma água Não, velho Sai daqui, velho Sobe a escada, velho Fica de olho nessa Senão o cara vai abrir a porta e matar nós dois aqui, pô De costa Eu sempre esqueço de botar a primeira pessoa Botei agora Não, pô, bota em terceira, velho Pra ter maior Pode ter maior visão, né? Mas na hora do combate tem que ser a primeira, né? Ah, tô perto da terra Ninguém aqui não Ninguém aqui não Tô aí embaixo Ó Tô ouvindo Ó, deve ter dois caras É, os mesmos dois caras que eu deixei matar com o urso Vai ter o server is gay E o server wipe alguma coisa Server wipe is gay, is gay e server wipe O que é isso? Fica só que vou fazer Deixa eu ver Tem um mirando na porta de pistola e outro lá de sniper E tem um morto no chão Ah, e aí? Calma, calma Você acha que vai dar? Calma, calma Ó, tiraram em mim Já desperdiçaram bala É Não, tem um cara deitado no chão, não era morto não Ih, tá fazendo PVP, tá fazendo PVP Oxi Lá dentro? É Eles tão se matando, né? Eu tô entendendo Ó lá, matou Não, o jogo crashou, não O jogo crashou ou foi? Crashou, crashou Ah, desculpa Porra, tá muito chato, velho Fica de olhar pra vocês não sair e me matar Ou então se meu corpo escondido Eles tão chamando Eles tão chamando a gente de hacker, eu acho Eles acham que foi a gente que atirou, foi? Velho, eu gravei, velho O cara tava deitado E o cara levantou e começou a atirar, velho Quando eu olhassem o cara tava morto e usou um hacker pra reviver ali mesmo com o loot que tinha Eita Tá certo, agora meu HZ1Z1 não quer nem abrir mais E o seu corpo tá aqui, velho Você vai ter que finalizar todos os processos da Sony aí, velho Seu corpo ainda tá aqui, velho Aguenta aí, deixa eu tentar Tá tendo tiro dentro lá de novo, velho Que isso é essa? O cara vem e fecha a porta e sai correndo igual um maluco Se o cara... Velho, eu quero saber quantos caras tem lá, velho Tem um mirando na porta Será que ele matou os dois, Anderson? Deixa eu ver Eita Tá tentando varar a parede, o viado Que desgraça Não consigo fechar a porta Ele tá de sniper, velho Anderson, eu só esqueci de uma coisa O quê? Qual o nome do nosso clã? É... Negareth Não, velho O nosso clã é original, pô Cabra macho? E isso, velho Tio Foquen Beat CM Cabra macho Invade o bagulho todo Não adianta mirar Porque os cabra macho São de ferro, caralho Mira, tira, tira, diabo Me dá um gara reserra, quer? Nossa! O Anderson! Aguanta aí! Vou fazer logo o flick no PC User disconnected from your channel It's good, it's still here Ah, I got it Eita, eita Logo? Who is this attack? Was the guy who killed me? Ok, loguei It's you here, it's you here No, no! Oh, it's me, it's me Oh, it's me, it's me Oh, come here, come here, come here Calm, we're not going to invade now, stay good Is it you jumping? Put the weapon in the hand No, I'm jumping, I'm changing the weapon Put the weapon in the hand First person, right? No, calm, calm Calm, here I'm just going to open to see how many guys have Eita, I got one shot, hacker I got one shot I got one shot I got one shot at the time, hacker There's a lot of life There's two guys, it's hacker There's only one there Look Fuck I got one shot at the time It's not possible This guy is hacker, man I don't know how There's... Damn Man He didn't hit everybody in there There's a lot of guys Oh, they're gonna be out of here, man These guys They're hacking Can you get out, man? You're crazy I lost 40 likes Go, 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 go Go in, Anderson I'm running Where is he? Where is it, man? I'm just getting in there O cara é puleiro, velho Você saiu? Foi, conseguiu sair do prédio? Foi, sai aí Pode vir correndo, os caras... Eu tô cá em cima, velho Deixa eu tentar recuperar meu life enquanto isso Pula, 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 pula em cima da base Sai daí, velho Porra, pular em cima dessa base Ah, uia, que cagada, não perdi life não Claro que não, velho E eu não caí na base, eu caí na escada Então foi cagada Cadê você? Tô cá na frente, já Quem é esses caras? Ah, é você, né? Caralho, ai que susto Bora, bora Tem nível ali, ó É, quer matar de susto também Vem Olha lá, olha lá, os caras lá, ó Tá vendo? Ah, tão brigando, parece Fica esperto, Anderson Eita Não matou não, você não matou não Viu, corre Cuidado, velho, cuidado, cuidado Eu vou rodear aqui Eu vou rodear aqui Eu vou rodear aqui Eu vou rodear aqui Cadê os caras? Aqui, aqui, aqui Tão de 12 Vou matar ele, velho Calma Entrou dentro do prédio Porra, mata o zumbi aí, velho É o mesmo cara que tava lá Ele ainda tá aqui dentro Dias, você vai sair a isca Venha aparecer no portão E bota ele pra ir em cima de você Mas é dois caras de 12, velho É dois, eu só vi um Entrando aqui Ah, é dois Tá, tô andando? Tô fora Fica lá, fica lá Fica lá, fica lá Não vem pra cá não Tô procurando bala de 12 aqui É você andando, velho Eu tô parei agora Tava, dei dois passos Eu vou subindo Eita susto da miséria Tão aqui em cima O cara atirou em você Foi assim Não come a fuck up here Me? Come on, bro Os dois tá em cima Aqui é BR, meu irmão Tô entendendo nada o que tu tá falando aí, não Graças a Deus Agora, nós temos armas por dias Se eu ouro a 시gras Eles tão secham Eu não tô asshole Deixa eles me enganar bala Deixa eles me enganar bala É conhecê a assó Fica lá Não, não atirei não Tô cá embaixo Tu vi eu to falando Deixa eles me enganar bala errou o cara é um amigo 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 errou o que quer dizer que ele vai descer a escada fica 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 em terceira pessoa do lado da escada terceira é você ter visão ficou do lado da parede eles vão deixar escada aí ó oi eles estão descendo um descendo tô olhando então é terceira pessoa aqui tá vendo eles né não tô vendo eles aí não viraram a barra é de ser um doido e tá morreu e fechou a porta se fudeu não me diga que você morreu não mas vou morrer oi eu vou pra cima velho seja o que Deus quiser vou nem vou dar reto errei todos os tiros os cara parados os cara parado olhando seu loot eu errei todos os tiros que desgraça os dois parado olhando seu loot eu errei todos os tiros você é noob cara que loucura como você é noob que coisa absurda isso aí que você disse é tudo no bisse no bisse